E hoje a gente conversa com a Tamires Vasconcelos, ela que é advogada, membra da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Autismo e mãe atípica. O tema é a lei aprovada recentemente que amplia o direito no atendimento prioritário para a pessoa com autismo e outras deficiências não visíveis. Bom dia, doutora Tamires. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Qual o significado da aprovação dessa lei? Bom, a lei, ela vem no sentido de ampliar, no caso do atendimento a 14.626, esse atendimento prioritário. A lei 14.624 que ela traz, a do cordão do girassol, ela vem uma norma, ela dispõe nessa norma, essa concessão da utilização dessa simbologia para poder identificar essas doenças, ou, desculpa, o termo é errado, essas deficiências ocultas, né? Essas deficiências invisíveis, aquelas que não tem a olho nu a primeiro momento, como você vê que aquela pessoa tem aquela deficiência. Exatamente. A lei, ela é importante também porque muita gente crê que deficiência é somente aquela pessoa que pode ser vista a olho nu, mas não é bem assim, né? Exatamente. As deficiências ocultas, ela está exatamente naquilo que você não consegue ver, naquela deficiência que não é visível nesse primeiro momento. Nós temos o caso dos autistas, que não é, a gente costuma dizer que aquela doença é invisível, porque não tem como você constatar que aquela pessoa tem aquela deficiência, entendeu? Então, esse cordão do girassol, passando para o lado da lei 14.624, que é a do cordão do girassol, que é justamente para identificar essas pessoas com essa deficiência, é justamente para sinalizar. Essa lei, ela veio trazendo isso como forma de sinalização. E quem pode fazer o uso do cordão de girassol? Você está, inclusive, aqui com... Com o lacinho. O lacinho, né? Até se desfez um pouco, né? Já. Bom, aqui nós temos o lacinho, que é mais, eu costumo dizer que aquelas pessoas que são ativistas, aquelas pessoas que querem mostrar que estão ali em prol dos direitos das pessoas com autismo aqui, é justamente um símbolo que nós, eu faço parte da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB Piauí, e nós sempre costumamos usar esse laço, justamente para identificar isso, identificar que nós estamos ali, em prol deles, dos autistas. O cordão do girassol e o cordão de autista, só quem pode usar é somente o deficiente. É quem tem algum documento que comprove a deficiência, é isso? Exatamente. O cordão, seja o de autista, que é o que tem essa simbologia, e o do girassol, quem pode usar é somente o deficiente. E para poder você gozar de todos os seus direitos, você deve ter meios comprobatórios da sua deficiência, seja um atestado, seja um laudo médico, seja a carteirinha de identidade, a nova carteirinha de identidade, Carla, ela já vem com o símbolo da sua deficiência, então ela já serve como meio comprobatório. Aqui nós temos a carteira expedida pelo SEID, que também serve como forma. É bom a gente deixar bem claro que o só o cordão de girassol, ele por si só, ele não vai comprovar o teu direito aos atendimentos prioritários, a todos os deficientes com o teu direito em si. Ele não serve porque o cordão, ele é um acessório, ele é opcional, você pode usar, mas ele não condiciona o teu exercício do direito. Então, se você tem aquela deficiência oculta, não quer usar, tudo bem, não vai atrapalhar você conseguir o seu direito. E se você quer usar, também não atrapalha. Quando chegar no momento de comprovar o seu direito, você tem que ter outros meios comprobatórios. E como faz para receber esse cordão? Olha, ele, na internet você encontra esses cordões, em algumas papelarias aqui em Teresina. Eu acredito que a AMA também já esteja disponibilizando. Então, é muito fácil a mãe ou o próprio deficiente em si, encomendar e receber tanto o do autista, que vem somente com os símbolos, e como o do girassol, que já serve para todas essas outras deficiências ocultas. É importante também, além do processo de inclusão, o processo de conscientização. Exatamente. É uma coisa que nós, nesse momento, eu enquadro até mesmo a comissão da qual faço parte, que a gente tenta sempre bater na tecla sobre isso. Esse ano, nós divulgamos e colocamos uma... Fizemos ações no mês de março. Entre elas, nós fizemos uma caderneta, que traz somente os direitos das pessoas com TEA, que tem até na bio do nosso Instagram da comissão, fizemos também folhetagens, porque é importante essa conscientização. As pessoas, elas devem se conscientizar. E o sentido desse cordão do girassol é exatamente isso, para mostrar para a sociedade que aquela pessoa tem uma deficiência. Então, eu vi uma frase que eu achei bem interessante de uma mãe, que ela disse que o cordão de girassol não é uma limitação para o deficiente, é uma limitação da sociedade, porque nós estamos tendo que sinalizar para a sociedade ter mais empatia com aquela pessoa. Quando um autista fica desregulado e tem uma crise no meio de um supermercado, por conta da fila, então aquela família recebe olhares, recebe julgamentos. Aquele cordão, ele veio de uma forma para poder, pelo menos, a pessoa tentar ter uma empatia mais, ter um olhar que não gere tanto desconforto para a família. Porque eu, como uma mãe atípica, sei o peso que é ter olhares de julgamento, olhares de pena, que também mexe muito com isso, né? A saúde mental da família, que já é um pouco debilitada por conta do diagnóstico, acaba que fica mais fragilizada por conta de episódios, né? Do cotidiano. Com certeza, por mais respeito entre as pessoas, né? Exatamente. Obrigada. Por nada. E esse foi o quadro Meu Direito. E esse foi o quadro Meu Direito.